Este programa é livre para todos os públicos. O público assistindo a gente de lá, inclusive a galera está mandando mensagem, que está participando. Seja bem-vindo. Hoje é o segundo dia do Todos On, que vai ao ar todos os dias, de 1 a 6 de agosto, comigo, com a Gabi e com algumas mais pessoas aqui especiais, né, Gabi? Bem-vinda, Gabi. Muito obrigada. Muito obrigada a você que está aí nos acompanhando, né? Já quero te fazer um convite. Será que tem alguém que precisa ficar por dentro da JMJ? Então já manda um WhatsApp, ou manda o nosso link do YouTube, ou você que está pela rádio, né? Manda aí um WhatsApp para a rádio. Inclusive hoje, você ouvinte que quer mandar participar, você pode mandar para nós no 12991455871 e manda um WhatsApp participando. De onde você está acompanhando aí o programa Todos On? Que a gente quer trazer o seu áudio aqui para o programa, não é isso mesmo? O áudio, a sua mensagem, a sua foto talvez com o grupo que está assistindo aí, você juntou, a galera está assistindo a jornada, manda para a gente também. E nós estamos no segundo dia da JMJ e aqui no Todos On nós não estamos sozinhos. Bem-vindos, minha gente. Como vocês são? Muito obrigado. Bem demais. Bem demais para o segundo dia de Todos On, né? Todo mundo ligadinho na JMJ. Todos On na JMJ. Estamos aqui no The Point, né? Para quem não conhece, é o Instagram. É uma conta no Instagram para evangelizar os jovens, os adolescentes. Então a gente já quer convidar você a participar, né? No nosso Instagram, arroba The Point. Comentar lá o que você vai achar desse programa, tudo que nós vamos tratar aqui. Já vai lá dando o seu oi de onde você é. Por exemplo, ontem, muitas pessoas entraram em contato com a gente num post, né? A Vanessa, Vanessa Araújo Finda, ela disse que ela assistiu o programa ontem com os filhos dela. O David, de 12 anos, e o Emanuel, de 4 anos. Então eles gostaram bastante do programa. Também quem mais que comentou ontem? Tem, o Douglas. Ele comentou que bom ter vocês fazendo a cobertura. Estou me sentindo lá. Graças a Deus tive a oportunidade de participar da JMJ Madrid e do Brasil 2013. Foi um divisor de águas na minha vida. E que bom, ele acompanhou e agora ele acompanha aí com a gente essa JMJ. Exatamente, vamos viver aqui como se estivesse em Lisboa, né? Então, o nosso pedido agora é que você vá lá no The Point agora. Tá vendo aquela foto ali, ó, ali atrás de hoje, né? Aquela foto de hoje, exatamente. Então faça o seu comentário lá que a gente vai estar respondendo vocês. Ih, nós não estamos sozinhos aqui também, né? Não, não, tem um cara legal. Quem mais é aí? Traz pra gente, hein, Gil? Não quer atrapalhar o nosso DJ, mas ele ontem... O pessoal perguntou quem é o DJ que fez a sonoplastia legal do programa. Esse é o Giba. O Giba é o missionário da Comunidade Canção Nova, que trabalha na rádio. E tá aqui nos ajudando e também cuidando da Rádio Canção Nova. Valeu, Giba. Gabi, o Papa já tá em Portugal. Já está, chegou. Hoje de manhã em Portugal, né? E o Papa teve uma agenda cheia hoje de compromissos civis e estatais, porque é um chefe de Estado, claro. Mas antes de falar um pouco sobre os compromissos, chama o Giba, chama o Giba pra gente, então. Aham. Nós vamos com o Lucas, que sai lá em Fátima com a gente. E ele traz, porque tem uma pessoa que ele encontrou muito especial, viu, Kaique? Porque além do Papa Francisco, muitos jovens acompanhando, né, ali a Jornada Mundial da Juventude. E graças a Deus nós vamos pra onde você está, Lucas? Fala, pessoal. Olha só quem nós encontramos aqui. É o Lucas, missionário da Comunidade Canção Nova. E encontramos o... Irmão Samuel. E aí, meu povo, tudo bem? Os amigos são vocês. Olha aí, que bacana. E nós estamos aqui em Fátima aproveitando esse programa. Tá demais, né, irmão? Demais. Sensacional vendo essa experiência na Jornada Mundial da Juventude. Gente de tudo quanto é canto do mundo. Uma alegria imensa perceber que esse desejo de darmos a nossa juventude pra Jesus não é só nosso. Mas é do mundo inteiro que se reúne hoje em torno de Nosso Senhor Jesus Cristo aqui em Fátima, Portugal. Maravilha. Isso aí, gente. Deus abençoe. Um grande abraço a todos. Tamo junto. Tamo junto. Amém, gente. Só gente boa, hein? Aqui no Brasil, irmão, né? Muito conhecido por todos nós, a Fraternidade João Paulo II. Então, muito obrigada pela participação. E, Kaique, o jovem mais valente da JMJ se chama Papa Francisco. Hoje ele chegou, né, em Portugal. Você pode acompanhar as imagens dele chegando em Portugal. Foi lindo a chegada dele em Lisboa. Ele foi acolhido ali pelas autoridades civis, mas também por onde ele passou a população de Portugal. Os portugueses se reuniram ali pra o acolher, reuniam nas laterais das ruas, por onde ele passou, né? E muita gente pode acompanhar. Você que está pela rádio, né? Nós estamos aqui acompanhando as imagens do avião pousando em Lisboa. O Papa chegando. Ele, um senhor de 86 anos, que nos ensina a nos levantarmos apressadamente. Não é mesmo, Kaique? O legal é quando a pessoa fala daquilo que ela vive. O Papa Francisco está chamando os jovens a viver aquilo que ele está convidando pra ver aquilo que ele vive. Nós chegamos até a ter medo do Papa Francisco não conseguir ir pra jornada. Chegamos até a comentar sobre isso. Porque o Papa estava prestes a fazer uma cirurgia que ia comprometer a saúde dele por algum tempo. Mas o Papa está lá. Ele anda pouquinho, anda de cadeira de rodas em alguns momentos, quando tem que se deslocar mais. Mas ele vai. Até o físico dele não impediu que ele estivesse lá. E isso é exemplo pra gente, viu, Gabriel? E ali nós temos as imagens, né? Quando a bandeirinha do Vaticano sai do avião dizendo que o Papa Francisco estava em solo português. Pra nós é uma grande graça, né? É vivenciarmos esse momento. Mas acredito que mais ainda para o povo português, né? Mais do que o acaso do evento da JMJ, a visita do Papa, né? O pontífice visitando o solo português sempre é muito importante. E hoje ele cumpriu uma agenda civil, não é mesmo, Kaique? Ele cumpriu. Ele chegou. Depois ele teve uma recepção oficial. Depois ele foi pra cerimônia de boas-vindas na entrada do Palácio Nacional. Tá aqui na tela. A gente consegue ver ele sendo recepcionado ali pelas autoridades civis de Portugal. Olha a alegria do Papa. Que maravilha. Eu amo o Papa Francisco, gente. Olha lá. Ele sempre com essa alegria, com esse senso de acolhida, né? Olha, recebendo as flores das crianças. Que maravilha. E o Papa consegue se deslocar. Ele consegue até andar. Mas quando ele vai fazer um deslocamento um pouco maior, porque ele tá se recuperando da cirurgia, ele ainda fica assim na cadeira de rodas, entregando os presentes pras crianças. Eu queria receber um presente desse. Maravilhoso, né? Maravilha. O Papa, logo em seguida, ele teve um encontro com as autoridades, a sociedade civil, o corpo diplomático, no Centro Cultural de Belém. Ele também teve um encontro com o primeiro-ministro da Anunciatura Apostólica, hoje, lá em Portugal. E o último compromisso dele do dia foi às vésperas com os sacerdotes, bispos, diáconos, seminaristas. Eu queria ser um desses seminaristas que tava lá nesse encontro com o Papa. Mas a agenda dele é importante. Esse primeiro dia que o Papa tem esses compromissos civis é muito significativo, porque o Papa faz uma visita apostólica a Portugal. E o Papa é chefe de Estado. Existem várias polêmicas. Muita gente critica os gastos pra que se recebam o Papa, os gastos pra que se monte uma estrutura. O Papa, ele é um chefe de Estado. Ele é como se Portugal recebesse o presidente de um país muito importante. Então, ele tem que cumprir essa agenda civil também por causa disso. Cumprir a autoridade civil dele como chefe de Estado do Vaticano, Gabi. E toda alegria, todo movimento para os portugueses, com certeza, supre essa expectativa da chegada do Papa, né? E um movimento muito legal que acontece na JMJ sempre são as atividades paralelas às atividades oficiais do Papa, né? Porque a JMJ é um evento para além da chegada do Papa. E nós vamos, porque, acompanhar agora, né? O Amor e a Adoração, são os cantores aqui da Canção Nova, que estavam hoje numa catequese, absorvendo esse conteúdo e trazendo pra nós as novidades daquilo que foi vivenciado lá. Roda o check-in. Fala, galera! Eu sou Pedro da Comunidade Canção Nova. Eu sou Sara. E eu sou Amanda. Nós estamos aqui em Portugal, já na Catequese de Língua Portuguesa, o primeiro dia da Catequese de Língua Portuguesa. Estamos aqui com vários jovens do Brasil, de Portugal, da África. E hoje, nesse primeiro dia, nós vamos falar sobre Ecologia Integral, que é a beleza da criação, tudo que Deus faz e o que Deus fez pra nós, né, gente? Vai ser uma manhã de graça, depois vem citar com a Santa Missa, vai ter um momento de conversa com o risco, vai ser muito bom. Não, gente, vem ser rir, que canção é comigo. Tchau! Tchau! Ecologia Integral, Almancha, Ecologia... Fala, galera! Acabamos a Catequese de hoje, diz aí, que eu já falei tanto. Foi muito bom, foi uma manhã inteira de evangelização, finalizamos com a Santa Missa, foi maravilhoso. Aí, Sara? Uma experiência muito boa, pessoas muito diferentes, mas tem sido muito bom, nós podemos compartilhar um pouco do nosso carisma aqui em Portugal. Aê, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho não, depois a gente volta com mais coisa, porque tá cheio de informação acontecendo aqui em Lisboa. Um abraço! Valeu, galera! Que momento único, né? Não é um momento muito legal. A igreja sempre preocupada, além de nos reunir, nos formar, não é mesmo, Kaique? Tem esses encontros Rise Up, que acontecem durante a jornada, e a moderação tá participando de alguns, são pra isso, pra formação, são as catequeses top. E esse ano, né, a JMJ traz três temas centrais, né, que é a ecologia integral, a amizade social e a misericórdia, baseado nas três encíclicas do Papa, né, em três encíclicas diferentes, que estão sendo discutidas dias a dia. Qual que é o nome das encíclicas, Gabi? Vamos ver se ela consegue pronunciar. Vai, Gabi, pronuncia. Não, deixa com você, meu teólogo. Laudato Si, Catelli Tutti e a carta apostólica Misericórdia et Mísera. Maravilhoso. E além desses encontros de Rise Up, né, nós temos um Festival da Juventude. O que é isso, Kaique? Esses festivais? Esses festivais são atividades paralelas que acontecem ali, e na verdade, tem muita gente que até deixa de participar de atos centrais com o Papa, pra ir lá, pra poder se confessar, pra poder participar dos shows, tem eventos com arte, é uma programação gigantesca que tem no Festival da Juventude. Música, cinema, teatro. Teira vocacional. Esporte, né? Então nós vamos conferir agora, com o Peter, um Festival da Juventude. Peter, cadê você, Peter? O Peter vem chegando pra nós, porque hoje, Kaique, ele tava num lugar muito bacana. Onde que ele tava? Trazendo um ginásio. Eu vou dar um spoiler? Posso? Vamos chamar então, né? Vamos lá, vai lá, Peter. Então estamos aqui, tá tendo os jogos, né, futebol, um futebol misto, homens e mulheres jogando, bem legal. O pessoal faz a inscrição via Google Formulário e manda pra jornada a disponibilidade de participar dos jogos. Quando a pessoa se disponibiliza pra participar dos jogos, aí a equipe da jornada monta os times e aí o pessoal começa a brincar aqui. Muito legal. Reuni bastante gente. O pessoal aqui tá na arquibancada assistindo, enfim, tem outras modalidades, mas eu acabei parando no futebol aqui. Olha, muito interessante essa modalidade esportiva dentro da programação da jornada mundial, né? Muito interessante. Vamos acompanhar mais imagens aí do jogo. Vamos lá. Esporte faz parte da vida de todo jovem, não tanto da minha quanto deveria, mas tem também a Joyce. A Joyce tá no Encontro Salesiano, né, Gabi? E ela vai entrar agora conosco também, lá de Portugal. Vai lá, Joyce. Família Canção Nova, eu sou a Joyce, missionária da comunidade, estou aqui na gata religiosa fazendo a comunidade, e hoje me senti muito em casa neste lugar, onde eu tenho jovens do mundo inteiro que fazem parte desse movimento salarial. Este festival, ele acontece em meio a JMJ, um evento que exerce esses jovens que vivem o carisma de Dom Bosco neste tempo, então nesse encontro aqui já teve muitas brincadeiras, música, mas também um momento de espiritualidade que veio a JMJ. Então é uma alegria estar aqui, porque nós fazemos parte da família salisiana, mas também de poder experimentar essa alegria de encontrar tantos jovens que ainda hoje são tocados pela vida e pela experiência de Dom Bosco. Então é isso, gente. Estamos aqui tentando trazer o melhor da JMJ para vocês. Fiquem com Deus e fiquem ligados na nossa programação, no nosso programa, todos nós. muito obrigada, Joyce, que maravilha. Isso é muito importante, né, Kaique? Porque essa atividade que é promovida na JMJ dá oportunidade a quem está ali participando, mas nós também que acompanhamos, né, de tocar em muitos institutos religiosos, né. Nós temos lá atividades paralelas de shows, na musicalidade, porque o jovem tem muito mais mais na igreja do que às vezes, como tem aquele velho burburinho, né, de pensar que é só ficar dentro da igreja rezando. A igreja é muito mais rica do que isso. Muito mais rica e muito mais animada também. A jornada é uma ótima oportunidade para o jovem descobrir a própria vocação. Tem muita gente que descobre a própria vocação na jornada e tem, inclusive, um lugar próprio para isso, que é a Feira Vocacional, né, Gabi? Isso mesmo. Tem uma pessoa lá. Vai apresentar para nós, né, essa Feira Vocacional, que inclusive nós, Canção Nova, temos um stand vocacional. Então vamos lá! Chegamos na Cidade da Alegria e eu vou mostrar para vocês onde está a barraca do vocacional da Canção Nova aqui. Vamos lá? Esse é o stand do vocacional da Canção Nova aqui na Rua Denver, na Cidade da Alegria. Confere um pouco do que já aconteceu aqui hoje. E com minha alma da morte, Jesus mudou minha sorte, sou um milagre, aqui estou. E te lembra comigo, quero ser o templo vivo do teu amor. Você que está aí em Portugal pode, inclusive, ir lá na Cidade da Alegria e conhecer o nosso stand da Canção Nova, saber como que faz um caminho vocacional na Canção Nova e outras vocações, outros carismas que estão lá também. A Cidade da Alegria tem muita coisa e tem um amigo nosso, seminarista, que está lá. Ele não é seminarista no Brasil, ele é seminarista na Suíça, mas é brasileiro, é o Hugo. E o Hugo vai falar para nós da Cidade do Perdão, que também está na Cidade da Alegria, onde os jovens estão indo se confessar. Hugo, conta para a gente como que é isso aí. Olá a todos, meu nome é Hugo, sou seminarista na Diocese de Lugano, na Suíça. Estou aqui na Cidade da Alegria, nesse dia, quero mostrar para vocês aqui, no Parque do Perdão, os confessionários, entre outras coisas, esses confessionários foram construídos por presidiários, dá para ver, o material é bem simples, mas toda essa simplicidade traz consigo uma riqueza muito grande, aqui é onde as pessoas deixam os pecados e saem purificadas, perdoadas, o nosso Senhor. Vocês podem ver que tem alguns sacerdotes que estão confessando, agora aqui em Lisboa são quase às sete horas. Tem poucos sacerdotes agora, porque está tendo uma celebração com os padres, os diáconos e os seminaristas, e eu estou aqui, com o Papa, então os sacerdotes, na maior parte deles, estão lá. Mas a fila de confissão continua lá atrás, depois os sacerdotes vão voltar para cá para continuar confessando. Tem muita, muita, muita gente passando por aqui, são milhares de jovens que já passaram e vão continuar passando. A misericórdia de Deus é alguma coisa que tem sido trabalhada muito nas últimas jornadas e não podia faltar aqui também, em Portugal, Parque do Perdão, na Cidade da Alegria. Muito obrigada, Hugo, e realmente a misericórdia sempre é um ponto que nos alcança e que sempre é muito bem lembrado pela igreja. Nós vamos agora de participações, não é mesmo, minha gente? Está tendo muito. Comentários da nossa foto, está bombando aqui, a galera é ligadinha. Tem aqui, o Souza 1 disse que está ligadinho, já fez até a doação para a Canção Nova hoje. Olha, que bênção, isso aí, hein, Souza. Rafael falou que está todos on, juntos para a JMJ Lisboa 2023. A Larissa também falou que está sendo uma maravilha acompanhar a JMJ com a gente. Muito bom. Continuem comentando que a gente vai continuar interagindo com vocês no próximo bloco. É isso aí, né? Nós vamos agora para um breve intervalo e já já você nos acompanha, porque tem muita coisa para rolar ainda aqui nesse programa, viu? Todos on! Estamos de volta com Todos On. Essas atividades paralelas que nós fizemos questão de levar para você hoje, elas estão disponíveis na jornada para que o jovem veja a riqueza da igreja, para que o jovem se sinta apaixonado pela igreja de Cristo e se apaixone também por Jesus. Nós vamos agora levar você para uma paróquia em Lisboa muito especial, que é a casa onde Santo Antônio nasceu. E a gente tem uma participação muito especial do Frei Albert, que vai vir lá de Lisboa através da TV, até na sua casa, para contar para nós como tem sido a experiência lá. Frei Albert, como está sendo por aí? Paz e bem. Estamos em Lisboa, já com o Papa, nesta nossa cidade, hoje, dia 2 de agosto, em que aqui, por cima do lugar onde nasceu Santo Antônio, à sombra da Catedral de Lisboa, também estamos a celebrar vivamente o acolhimento ao jovem. Nestes últimos dias, ontem e hoje, passaram milhares de jovens de todos os países, de todo o mundo quase, para visitar o lugar onde nasceu Santo Antônio. Sendo que, também têm inteligência plenária ao passarem por este lugar durante as Jornadas Mundiais da Juventude, visitando o lugar do Nascimento do Santo e saindo pela Porta Santa. Também dizer-vos que nós, franciscanos, com o movimento Laudato Si, com a juventude franciscana a nível mundial, temos aqui, à volta do nosso santuário, música. Também temos realidade virtual, para que quem nos visita possa entender o lugar sagrado que está a visitar no coração da cidade de Lisboa, capital de Portugal. Temos também, na esplanada fora da nossa igreja, a exposição de fotografias, que todos os dias são renovadas para mostrar a sustentabilidade das Jornadas Mundiais da Juventude. É a chamada aldeia ecológica que construímos aqui. Também o mural, o mural para que, como pintor profissional, os jovens possam representar esta preocupação com a ecologia, com este movimento integral que São Francisco viveu e que o Papa Francisco também tanto nos pediu e nos pede continuamente para cuidarmos da Mãe Terra, cuidarmos de toda esta criação que Deus nos dá. Aqui, nos venham os peregrinos rezar, com as relíquias de Santo António, como esta que estamos a ver aqui neste momento e que é mais conhecida, com o quadro milagroso de Santo António, que já tem muitos séculos, a verdadeira e fixe do santo que se venera aqui nesta nossa igreja. Queremos também lançar ao mundo o grande desafio neste dia de indulgência, da porciúmpla, do perdão de Assis, pedir ao Senhor por todos aqueles que, em todo o mundo hoje, recebem o perdão que São Francisco um dia pediu ao Senhor e o Senhor lhe confirmou e o Papa o corroborou. Paz e bem para todos, bem-vindos a Portugal, bem-vindos a Lisboa. Muito obrigado Frei Albert por uma participação muito especial, porque como ele mesmo disse, hoje é o dia do perdão de Assis, um dia no qual todo fiel que visita a igreja paroquial ou a catedral, graças a São Francisco que pediu isso ao Papa, lá no século XIII, se você estiver confessado ou se confessar nos próximos oito dias, se você participar da missa e rezar um credo, um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, nas intenções do Santo Padre, você recebe indulgência plenária, você tem as culpas temporais, ou seja, o tempo que você passaria no purgatório, Gabi, pelos pecados que você cometeu e confessou, esse tempo é apagado e se você morrer, você vai direto para o céu. Obrigado Frei Albert, porque ele é franciscano, naquela igreja em Lisboa se celebra o perdão de Assis hoje, aqui também a gente celebra a Gabi. Aqui também no Brasil. É um dia muito especial para nós. E ainda dá tempo, quem está aqui no Brasil, dá tempo de ir para a paróquia, correr atrás para receber essa indulgência plenária, né? Uma riqueza. E nós temos gente participando aí, minha gente? Com certeza nós temos. Tem muita gente participando. Só para recapitular, aqui é o nosso post, então vai lá fazer o seu comentário, né? Mas tem muita gente fazendo vários comentários aqui, né? Tem muita gente assistindo a gente, né? Tem muita gente. A Larissa Martins, ela disse que está sendo uma maravilha acompanhar a JMJ com a cobertura de vocês. Espero um dia poder participar presencialmente a gente também. Nosso sonho. Poder participar presencialmente. Outra pessoa aqui, a Bruna Marinho, que está nos ajudando nos bastidores, escreveu aqui, que está acompanhando tudo, claro. O Rafael, todos on, juntos para a JMJ. A Nilda Ribeiro, estamos ligadinhas aqui de Minas Gerais. Um abraço para você. Olha que experiência bacana o que o Catolicizar, né? Falou. Lê aí para a gente, Christian. Decidi começar um perfil no Instagram para evangelizar após a vivência e essa experiência na JMJ. Foram momentos incríveis. Agora eu quero levar toda essa riqueza católica para os quatro cantos do mundo. Deus abençoe. Que iniciativa legal, né? Eu já fui à missa hoje já, fui logo cedo, eu cumpriu o desafio. Boa. Que coisa boa, eu ainda irei à noite. E agora tem game? Não vou cumprir o desafio, hein? Tem game agora? Temos game. Eu amei o game. Aqui no The Point a gente sempre tem um desafio para fazer com a galera. Fala aí. E hoje a gente trouxe para vocês uma charada. Fala aí para a gente, como vai ser? Vamos dividir aqui em duplas, né? Aham. Hoje pode ter... Dupla The Point, dupla Todos On? Dupla apresentador? Christian e a Gabi. Ai, meu Deus. Kaique e a Ferreira. Ah, então... Christian, graças a Deus. Já era, já era. Não vamos pegar. Cadê a nossa cineta? Como que nós vamos fazer, hein? Fala aí, como vai ser? Vai ser uma charada, um enigma. Então, vou dizer umas frases aqui para vocês. Vocês vão ter que adivinhar o que significa isso. Tá, tá bom. Difícil. É tranquilo, é tranquilo. Tem tempo, tem o quê? Tem que tocar a cineta primeiro. Cadê a cineta? Vamos pôr a cineta ali. Cadê? Vamos buscar a cineta. Cineta do coração. Bora, produção. Tá ali a cinetinha. Ótimo. Vamos pegar ela aqui, então, porque aí ela fica mais perto da gente, Christian. É, pô. Que isso? A gente pega e coloca... Vamos colocar aqui do lado do Giba? Eu acho justo. Nominado? A gente tá no ouvido do... Lá perto de todo mundo. Tá longe da gente. Hã? Tá longe da gente. Não, a gente fica... A Gabi tá roubando pro time dela. Venha. Pronto. Ah, não pode roubar. Então, ótimo. Pronto, não vamos roubar. A Gabi ia jogar a letrinha da JMJ longe ali, Gabi. Pouco competitiva, né? Vai. Vamos lá, preparados? Preparados. Vamos lá, então. Primeira charada. Falamos igual a você, mas um pouco diferente. Se você vier pra cá, tenha um bom apetite em mente. Ai, meu Jesus. Vou repetir e dar uma dica. Falamos igual a você, mas um pouco diferente. Se você vier pra cá, tenha um bom apetite em mente. Portugal. Portugal! Ah, essa foi fácil, né? Foi fácil, é. Foi fácil. Não, vocês não estão com nada. Essa estava muito fácil. Mas ainda dá tempo de recuperar. Tá bom, vamos lá. Vamos deixar, vai próximo. Segunda charada. Sou cheia de tesouros e tenho uma grande história, que continua no presente e de muito fazemos memória. Sou universal e meu fundador nos deu a vitória. Igreja Católica? Igreja Católica! Ele é duplo, o Caim que tá fazendo pra ele. Caim que tá fera no game. E aprenda pra quem perder. Não, não. Vamos ver se a produção vai parar. Vamos virar, vamos virar. Dá tempo. Terceira. Sou sucessor escolhido e uma chave recebi. Fui chamada a liderar e sou... Papa Francisco. Ah! É? Papa. Ah, não, não. Ele é Papa, Papa. É Papa. É Papa. Valeu, né? Valeu. Valeu, valeu, valeu. É o atual. Valeu. Valeu, Papa. Misericórdia, né? Vamos lá. Tão inteligente que antes dela terminar a gente já sabe. É isso aí. Competitivo. Quem é mais rápido? Tem mais uma? Tem mais. Vamos lá. Me conhecem por muitas coisas, mas tenho grande fé no Senhor. Meu povo é visto pela alegria, espontaneidade e bom humor. Brasil? Brasil! O Giba deu dica com a camisa dele lá do Brasil. É, ele veio... Deu um spoiler. Agora, última rodada. Última rodada. Meu Deus do céu. Eu não posso vacilar. Tenho que ir dessa forma. Afinal, foi desse jeito que ela partiu na hora. Eu vou ler de novo, vou ler de novo. Essa também ia falar Virgem Maria. Eu ia falar Virgem Maria. Eu acho que essa também. Eu não posso vacilar. Tenho que ir dessa forma. Afinal, foi desse jeito que ela partiu na hora. Gente... É, dica. Atitude. Apreçadamente. Apreçadamente. É aí. Caraca. Muito bom. Vamos ver o nosso placado aqui. Quem ganhou? Ah, é claro que foi a gente, né, primeira? Equipe 2, Ferreira e Kaique. Eu quero isso. Muito bom. Não, é o nosso time. Tem um raciocínio rápido. Muito bom. E, gente, eu vou contar uma novidade, uma curiosidade para vocês. Para vocês que estão aqui, para quem está de casa, vocês não acreditam que o meu saco de dormir foi para a JMJ e eu fiquei aqui. Não acredito. Com quem que foi? Com quem que foi? Ele foi junto da mochila da Bia, que agora a gente vai também. Chama a vinheta da Bia. Ó. Bom dia, galera. Tudo bom? Aqui é a Bia Valdez. Bom dia. Ficou muito de acordar. Fala seu nome. É o Thiago. E esse é o dia 2 aqui em Portugal. E agora, oficialmente, começa a JMJ. E ele está todo emocionado que você está comendo. Nessa hora, a gente foi tomar o café da JMJ e estava muito gostoso. Sério mesmo. Hoje, galera, aqui no trem indo para Lisboa e a gente conheceu a galera da Polônia, velho. Polônia. Bye. Bye. E agora, eles vão falar o nome da Jornada do Jornada do Jornada do Jornada do Jornada. Na língua deles. O que é isso? 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 A gente vai conversar com eles depois e foi muito legal. Gente, a gente vai para a Cidade da Alegria. Já conversamos com o Polônia. Já. Alemão. Com o Alemão. Agora a gente vai para a Cidade da Alegria e vamos ver o que vai ser. Estou mandando de metrô aqui e esse, por incrível que pareça, está tranquilo. Fala, Tito. Como estamos? A gente está bem. A gente acabou de conhecer o pessoal lá da Espanha. É, da Espanha também. E da Hungria? E de Portugal. Eu estava falando com o povo da Hungria. É, e também recebe tio, sabe? Está sendo muito legal. E a gente está seguindo agora. Agora a gente finalmente está chegando na Cidade da Alegria. É, vai demorar um pouquinho. É. Encontramos brasileiros com o pandeiro e aí você já sabe, né? Sal com sal. Sal! Sal! Que vai dar! Ei, galera do Todos On! Estamos aqui na Cidade da Alegria. Que hora? Nos encontramos. Eu não consigo botar o outro para ir lá para você. É isso aí. O encontro aqui dos quadros do Todos On. Vamos lá. Beijos para todos. É nóis. E os planos mudaram quando a gente teve que ficar mais de três horas em uma fila para almoçar. Ai, ai. É, tchau Cidade da Alegria. Mas pelo menos a gente conseguiu comer e conseguiu começar a ir para a missa de abertura. Pegamos dois ônibus lotados. Gente, estava uma loucura. Mas, graças a Deus. Brasil, Brasil, Brasil. 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 Esse é o título animado enquanto a gente está indo para a missa. E foi lindo. Desde o caminho até a missa. Nossa, a missa foi maravilhosa. A missa sempre é maravilhosa. Mas, assim, uau. E foi quando caiu a ficha de toda a JMJ, cara. E vocês estão comigo, né? Enfim. Acabou, a gente pegou o metrô, pegou o trem. E esse é o título cansado representando todos nós. Mas foi incrível. E a gente ainda conseguiu jantar. Sovado, seja Deus. Foi isso, galera. Todos os homens. Esse foi o nosso primeiro dia de Jato e MJ. Segundo dia em Lisboa. Foi cheio de perrengues, cheio de bastante coisa. Mas foi muito bom. Corre, corre. Mas Deus está fazendo muito. Eu tenho certeza. E eu sei que Deus está fazendo em vocês também. O tipo, pois, entendeu? Com Deus. Não tem problema. Até o próximo dia. É nóis. Uou. Fui saudade, Bi. Eu estou amando acompanhar você aí para esse vídeo. Muito bom, né? A gente se sente um pouco mais perto de Portugal, né? Exatamente. A experiência da galera lá. E agora chegou o momento... Joga na roda, né? E o assunto de hoje é aquilo que está sendo discutido nos encontros de Rise Up lá em Lisboa. Que é as três encíclicas do Papa Francisco, né? Diga aí novamente para nós quais são as encíclicas, Caio. A ecologia integral é o primeiro tema. O segundo tema é a amizade social. E o terceiro tema é a misericórdia. Não é isso? E aí? É isso mesmo. O que mais legal é que não só está sendo trabalhado agora no Rise Up, mas esses temas estavam sendo trabalhados em abril, maio e junho pelo pessoal de Lisboa, mas também sendo enviados vídeos na plataforma lisboa2023.org. Então, você aí de casa que quer ver esses vídeos, que são vídeos catequéticos, sobre esse tema, você pode acessar o site e ainda verificar esses vídeos. E aí, então, nesses vídeos tinha os vídeos com um minuto, dois minutos, PDFs, e ainda um formulário para a pessoa ter a catequese, ela ver o que ela sentiu e mandar ainda para o pessoal de Lisboa, para que agora na JMJ ficasse tinino, perfeito, muito legal, achei esse novo modelo de catequese. E afinal, o que são as Rise Ups, né? Que a gente está falando aqui, mas talvez a galera de casa não saiba, né? Lá na JMJ acontece as catequeses, né? Então, em diversos pontos, em algumas igrejas lá, tem padres, tem uma galera que vai ministrar essas catequeses. E assim, o mais legal é que são em mais de 30 idiomas, né? Então, se você quer ver em português, em inglês, qualquer outra língua, você pode chegar lá e ouvir, né? E vão ser esses assuntos tratados, né? Que a gente, estou aqui, algumas das encíclicas e cartas do Papa. Exatamente, e são temas tratados em todo o pontificado do Papa Francisco, né? Não são temas aleatórios, temas totalmente novos. É algo que o Papa já vem falando há muito tempo, né? Da ecologia integral, da amizade social e também da misericórdia, né? O que é cada um? Tipo, amizade social, ecologia integral, parece estranho, né? Acho que a ecologia integral, pelo que eu entendi, daquilo que está sendo abordado, é essa proposta de que... Não é ecologismo, aquele movimento de defesa da natureza só pela natureza em si, mas porque o homem está inserido numa realidade em que tudo depende, né? O lugar onde ele vive, a natureza, a cidade, as relações pessoais, não é isso também? Exatamente. É você trazer essa questão mesmo do nosso mundo, né? Que a gente precisa cuidar, mas sob um olhar cristão, né? Um olhar, assim, você não tira Deus do assunto, você acrescenta isso ao assunto, né? Então, a ecologia integral é muito você cuidar da casa comum, onde é a casa comum, o mundo em que vivemos, né? E sabendo que é a criação de Deus, e como criação de Deus, nós precisamos cuidar, nós precisamos zelar por ela, né? Então, eu acho que fala também um pouco disso, a ecologia integral. E aí, o outro tema também é a amizade social, né? Isso mesmo, esse lugar de comunhão, né? Onde, dizendo propriamente do tema da jornada, né? Do partir apressadamente, mas em prol do outro, né? Então, essa comunhão com o outro, essa conjugalidade no sentido daquilo que é a nossa crença, mas também, eu tenho uma criação diferente da sua, mas nós professamos a mesma fé, não é isso mesmo? E um tema muito explorado, que é a casa da misericórdia, né? Todos somos acolhidos pelo Pai, né? O Papa sempre tem esse intuito acolhedor, esse intuito de abraçar a todos, acolher a todos, porque a igreja é para todos, né? E tem uma frase que o Papa fala, que me marcou muito, que é para fechar esses três temas, que é o da misericórdia. Ele fala assim, anunciar ao mundo o sonho que ele não pode oferecer. Que sonho é esse? O sonho do céu, que o mundo não pode oferecer, mas que um sonho, ele vem para um dia ele acabar. Então, esse um sonho, ele vem, a gente sonha agora, para um dia acabar e a gente está junto no céu. E essa é a intenção de um grupo que está lá em Lisboa, que o Roger Ferrari conseguiu encontrá-los e entrevistá-los lá, com um trabalho bem legal que eles realizam, mostrando justamente isso, esse céu que só a igreja, só Deus pode oferecer. Vamos lá com o Roger agora, lá de Lisboa. Fala, galera do Todos On! Eu sou o Roger Ferrari, estou aqui em Lisboa. E quero trazer para você que está aí acompanhando um pouco da JMJ, um pouco do programa, aquelas atividades que estão acontecendo em toda a cidade de Lisboa. E eu estou aqui na paróquia Nossa Senhora de Fátima, em que nós encontramos um pouco do Festival da Juventude, e eu encontrei aqui o JP2 Project. E quem vai falar um pouquinho desse projeto para nós, eu estou aqui com ele, que vai se apresentar. Bem-vindo! Você poderia partilhar um pouco sobre esse projeto conosco? Claro! O projeto João Paulo II começou para ajudar os jovens a encontrarem a verdadeira alegria através do testemunho e exemplo de São João Paulo II. Então, nós temos uma série de programas intensos e imersivos para os jovens, promovemos retiros, peregrinações, com o objetivo de que os jovens saiam do conforto e construam a civilização do amor e da verdade. Ótimo! E nos falem um pouco da experiência de trazer as relíquias para Lisboa durante esses dias. Com certeza, João Paulo II, o patrono, foi quem iniciou a JMJ. E foi uma escolha certa trazer seu testemunho e relíquias para esses jovens que aqui estão, nessa igreja bonita que está atrás de nós. Então, nós temos relíquias do Pierre-Georgio Frassati, outro grande patrono, e de São João Paulo II. Temos a ferramenta, que aparece na famosa foto do Pierre-Georgio Frassati, na montanha. E também temos um pedacinho da batina de São João Paulo II, a mesma batina que ele usava quando sofreu o atentado, em 81, quando tentaram assassiná-lo, mas, graças a Deus, Nossa Senhora de Fátima impediu isso. Então, aqui estão essas relíquias e também temos algumas catequeses para ajudar os jovens na sua vida de fé. Muito obrigado, João. Muito obrigada, Roger. E nós vamos ficando por aqui, porque são muitos conteúdos. JMJ acontecendo, minha gente. Amanhã nós temos cerimônia de acolhida a partir das 13 horas aqui no Brasil. Você fica ligadinho. Não, não. 13 horas... Aqui no Brasil, isso mesmo. Aqui no Brasil. Então, você acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Vamos nos unir ao Papa. E amanhã, às 17 horas, nós estamos esperando você aqui no... Todo Som! Então, tchau, tchau, porque nós estamos unidos ao... Papa! Todo Som! Tchau, tchau, tchau!